Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonqueia Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonqueia É assim que se a bebê está feita, a mulher é que se andei É assim que se a bebê está feita, a mulher é que se andei É assim que se a bebê está feita, a mulher é que se andei É assim que se a bebê está feita, a mulher é que se andei Já brindei com o vinho verde e com o vinho da madeira Já brindei com o vinho verde e com o vinho da madeira Não percam o copo de pinto, um porto e bagaceira Não percam o copo de pinto, um porto e bagaceira Já brindei com o vinho da madeira Já brindei com o vinho da madeira